Agosto começou e começou com tudo, e a Viva Batzen nesse mês de agosto, no dia 12 de agosto, faz a sua inauguração oficial Para um pequeno grupo, não é, Alô? Para um pequeno grupo, mas a gente acredita muito nessa coisa do rito, né? Com certeza A gente estava conversando um pouquinho antes, de dar uma estátia, de celebrar aquilo que a gente já viveu durante oito meses de abertura, que foi bem bacana Agradecer a todo mundo que está com a gente, né? Nesse sonho que foi a criação desse espaço Tem que comemorar, né? A gente tem que comemorar, eu acredito no poder das comemorações Eu também acredito muito nisso, eu acho que mesmo que sejam conquistas pequenas ou grandes, eu acho que a gente sempre tem que comemorar A gente tem que ser brava Valida, é, parece assim que está abril e agora então, finalmente, a gente pode considerar que está inaugurado A gente já está funcionando há muito tempo, nossas entregas têm sido feitas há muito tempo Mas é diferente, parece que a gente precisa de um brinde Com certeza Precisa de um momento assim para a gente fazer uma coisa de agradecimento às pessoas que estão com a gente Ou se alisar Ou se alisar, ou se alisar aquilo que esse trabalho que a gente está construindo aí Mas vocês não vão perder o evento porque o Feminíssima vai estar aqui fazendo toda a cobertura para vocês E a Viva Barsen, nesses meses, vem construindo a sua história em cima de alguns pilares, não é, Lu? Isso, isso E até agora tem os dez mandamentos da Viva Barsen anotados, não é? Anotados, então a gente foi lá e escreveu o que seria a nossa característica principal, os nossos diferenciais, né? Junto com a fábrica que a gente escolheu, né? Para a bandeira da nossa loja Sim, e vocês vieram lá, Lu, com o intuito de não ser mais uma loja no mercado, não é? Isso, isso Não somar só Não, a gente percebe o amor que vocês têm pelo espaço aqui de vocês, pelo produto E isso com certeza vai junto com o produto, né? Isso E faz toda a diferença A loja, ela acaba sendo um espaço que a gente está sempre querendo criar em cima dele, investir, fazer novos investimentos Trazer novos produtos para oferecer Desde que eu comecei a entrar aqui, que foi no janeiro ou fevereiro? Fevereiro eu acho Eu acho que foi finalzinho de janeiro É, quantas mudanças já tiveram, né? E sempre mudanças, assim, para acolher mais, para deixar mais aconchegante Que é o que vocês querem fazer nas casas ou nos estabelecimentos comerciais, no escritório dos seus clientes, né? É, esse espaço de acolhimento, de cura que a gente chama, né? Que é o nosso, que é assim, a nossa frase, a casa como espaço de cura e acolhida, né? Então os nossos diferenciais vão desde a nossa equipe, né? Que a gente tem, então, arquitetos com design de interiores Projetos pensados, então, de forma sustentável Sem desperdício de material Porque a gente fez uma pesquisa também quais eram os pontos, vamos dizer assim, fracos desse mercado, né? A gente tem aí uma grande oportunidade no pós-venda Na questão da sustentabilidade, não pedia mais do que aquilo que realmente vai ser utilizado Para que não haja desperdício, né? Menos consumo, menos lixo, menos uma série de coisas, né? É uma coisa que vai limpar na outra A gente trabalha com essa questão que é assistência técnica permanente Então tem um certificado de garantia de 5 anos Mas assistência, ela vai ser sempre, né? Então, precisou de alguma coisa, algum ajuste, alguma coisa Agora mesmo a gente fez uma entrega muito legal Que até circulou bastante aí fotos no Instagram, né? De um ambiente em cima da churrasqueira E o cliente teve um problema de infiltração Que não tem nada a ver com a gente, né? É um problema que infiltrou e a madeira ficou molhada, né? A variou ali, né? E a gente foi lá, verificou e estamos fazendo a troca da peça Então é uma assistência permanente em cima disso, né? E a assistência da fábrica não é para essas coisas, né? Então mais a ferragem e tal E não por questão de infiltração Coisa que a fábrica não tem como manter, né? Mas coisas assim, dobradiça Tudo isso tem 5 anos de garantia É se colocar no lugar do cliente, né? Isso, é Descolou uma fita à borda, enfim Isso tudo, né? Que não é para acontecer Mas se acontecer, pode ficar tranquilo Que vai ter a assistência da fábrica E é isso que faz a diferença, né? Porque é um relacionamento, né? Claro Eu acho que é um relacionamento que se estabelece Que precisa ser mantido Então para não fazer só um negócio Para fazer muitos negócios Então a gente tem aqui, a gente já falou de alguns, né? Projetos pensados de forma sustentável Essa coisa do aproveitamento, né? Prazo de entrega de 35 dias Que é a fábrica que nos dá Então esse prazo também é um prazo Que a gente cumpre bastante, tá? Os 5 anos de garantia Assistência técnica permanente A fábrica tem 27 anos no mercado moveleiro Esses tempos aí a gente já teve Semana passada lá Mostrando toda a história Eu gosto muito de ir na fábrica Porque a gente tem toda a ideia do processo, né? Os nossos arquitetos, especialistas Os móveis são totalmente sob medida Que isso também é uma coisa que Nem todas as fábricas trabalham com sob medida Então eles trabalham com modulados Que é completamente diferente Eu vivo falando sobre isso Isso, é Porque nem todo mundo consegue estabelecer E às vezes até alguns profissionais Arquitetos que não nos conhecem Acredito que é modulado e não é Então vem nos visitar, né? A gente tem equipes de montagem, né? Nossas, exclusivas, tá? Um acabamento de alta tecnologia Por todo o material que a BART se usa E que é muito diferenciado mesmo, tá? E condições de pagamentos flexíveis, né? Que eu acho que também isso é uma questão importante Ainda mais hoje em dia, né? Com certeza Que todo mundo tá aí Pós-pandemia Alguns mais apertados Outros mais tendo que lidar aí Com um pouco menos de orçamento, né? A gente tem também uma condição de pagamento Isso que eu acho fundamental, assim Aqui dentro da BART Sempre que a BART se coloca no lugar do cliente Pra poder atender as suas necessidades, não é? E tentar fazer o melhor dentro daquilo que o cliente tem Isso, é Eu acho que a gente pode dizer que também Um dos pontos é a empatia, né? Sem dúvida É, um dos pontos que a gente presta Que nem todo mundo sabe praticar É a empatia De se colocar no lugar do cliente Pra, enfim, dar a melhor solução Claro Mesmo quando acontece um problema, né? Porque assim, ó Aqui quando a gente fala A gente fala de uma gama Às vezes acontece uma situação, né? Sim E que veio uma peça batida A gente tem que falar disso também Não é tudo Ah, eu vou lá Eu vou empurrar E guardar os pontos bem certidos Mas o nosso diferencial É a resposta que a gente dá à frente a isso O cliente não fica na mão Ele não fica desamparado Ele não vai ficar desamparado A gente vai resolver E nós queremos convidá-los, então Pra quem ainda não conhece a BART Pra que venha conhecer Porque realmente É uma loja muito diferenciada Aqui em Porto Alegre E a gente percebe isso Desde a entrada Pra você que já conhece Que está precisando De algum projeto nessa casa Venha aqui na Viva BART Viver essa experiência E se apaixonar também Por esse trabalho incrível Que a Viva BART Está fazendo desde janeiro Aqui em Porto Alegre Obrigado por assistir Obrigado por assistir